E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. O programa Guest está no ar toda manhã aqui na sua TV Tarobá. Comigo, Gustavo Godoy. Você já sabe, o Guest faz a cobertura dos melhores eventos de Londrina e de toda a região. Hoje, a gente está aqui no Vila Planalto, onde está acontecendo um evento bem especial, que faz parte já do calendário de Londrina, que é o prêmio top de marcas. A lembrança dos consumidores de Londrina, das marcas que estão na cabeça desses consumidores. Com aquela pergunta, qual é a marca que você mais lembra em diversos produtos e serviços? Que é o que você confere agora aqui no Guest. Dá só uma olhada. E ao meu lado está Cláudia Romariz, idealizadora há 28 anos já do top de marcas, que com certeza é o prêmio mais almejado tanto pelo consumo, por marcas e serviços. Primeiramente, parabéns por mais uma edição. Faz parte do nosso calendário da cidade de Londrina, onde as marcas e serviços disputam algo muito importante, que é o gosto popular, que está na memória. Primeira marca, primeiro serviço que vem na cabeça. Isso é muito importante, porque quando vem daqui, vem do coração, não é mesmo, Cláudia? É verdade, é uma disputa de mercado, né? Nós investimos em comunicação para alcançar a notoriedade. Porque a velha máxima, né, Gustavo? Quem não é visto não é lembrado. Então, se você não é lembrado, como que você pode entrar naquela listinha de possível consumo, né? Então, você precisa alcançar a lembrança das pessoas. O trabalho aí de um grupo todo, né, do grupo Tarobá de Comunicação, um trabalho seu, dos repórteres do portal, dos repórteres da TV. A gente conseguiu, nesse um ano aí, de muita dedicação. O portal tem mais de seis anos e, nesse ano, nós conseguimos aí ser a marca mais lembrada do londrinense. Porque a gente leva para o londrinense, em tempo real, um trabalho que não é fácil. Pode parecer, quando está ali na telinha, na palma da mão, no celular, pode parecer fácil. Mas, por trás de tudo isso, tem a apuração da notícia, tem a credibilidade do grupo Tarobá. E o grupo Fato, com mais de 50 anos de existência, receber esse monte de prêmios e, por ser lembrado pela nossa cidade londrina, como a marca mais amada, é algo que fica emocionado, né? É. Isso é uma honra para nós, porque, em Londrina, nós temos uma participação para dar emprego a muita gente, né? E outra coisa muito importante é a nossa sede administrativa hoje estar aqui. Nós temos o nosso Mufato Foods, que é a indústria, que é um desafio muito grande para nós, mas que é um privilégio estar aqui em Londrina. E outra coisa muito importante hoje, participando desse prêmio fantástico, é... Hoje está numa expansão no estado de São Paulo, com inaugurações, com lojas atrativas, com lojas que trazem encantamento ao nosso cliente. O Salão Fátima Martins é referência. Não poderia deixar de ser a marca mais lembrada de Londrina. Miriam e Fátima, parabéns para vocês mais uma vez. Eu sei que já é o quinto ano que vocês ganham, né? É a quinta vez recebendo esse prêmio, que é um reconhecimento. A gente fica muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Eu acredito que o nosso diferencial é conversar de uma forma muito verdadeira, muito sincera com o nosso público. Em tempos de muita vaidade, competitividade, cancelamento na internet, ter esse reconhecimento, top of mind, de um público tão exigente, né? Nos faz entender que o nosso trabalho está valendo a pena, está sendo reconhecido justamente por isso, para a gente expressar a todo momento sinceridade e verdade com o nosso público. Como a Miriam disse, é transformando a beleza, mudando as pessoas com muita satisfação, alegria, acreditando em Deus sempre e trabalhando bastante. O Consórcio da Ciudião é uma honra ser uma das marcas mais lembradas pelo consumidor londrinense. É isso aí, é uma alegria ser como a marca mais lembrada de consórcio na cidade de Londrina. Não é à toa, são 47 anos na cidade e muito trabalho, sempre procurando atender cada vez melhor os seus clientes com alto nível de satisfação. O Pedal Evangélico há 28 anos está presente nesse evento, né? Para nós é uma satisfação, todo ano que passa, estar aqui significa que nós mantivemos a nossa posição do ano passado e isso é um grande desafio. manter-se no topo, talvez seja o maior dos desafios. E ano após ano, o que nos motiva é tentar competir conosco mesmo, com nós mesmos, para poder entregar mais e melhor para toda a população de Londrina. Gueste Beleza, oferecimento Ateliê da Face, Clínica de Harmonização Facial em Londrina. Bom dia, pessoal, mais uma vez aqui nas nossas manhãs de sábado. E hoje eu vou falar para vocês de um assunto muito batido, que muita gente faz, que é o preenchimento labial. Mas preenchimento labial, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um procedimento muito simples, porque o lábio, ele é muito individualizado. O material utilizado para fazer esse tipo de preenchimento em lábios é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, no meu caso, no meu modo de trabalhar, eu uso um ácido intermediário, de reticulação intermediária. O que é isso? Ele não pode ser muito fluido, para ele não dispersar e acabar sumindo. E nem muito pesado, para o paciente não ficar com aquele aspecto de lábio enrijecido, aquele aspecto meio de forçado, de boca de pato. O produto tem que permitir a movimentação, a naturalidade, tanto para conversar, para comer, vida normal, somente com o lábio mais recuperado, rejuvenescido, contorno, volume, projeção, tudo de uma maneira harmônica e natural. Então, preenchimento labial é isso, gente. A gente faz um desenho anatômico, a gente vai ressaltar essa área do arco do cupido, deixando esse lábio desenhadinho. Aí nós vamos colocar o material de maneira uniforme, espalhando bem, massageando, para que esse lábio fique bem desenhado, bem macio, rejuvenescido. Então, isso serve para que todo o contorno do rosto seja ressaltado nessa região da face, bem até o Ateliê da Face de Londrina. e nós estamos preparadíssimos para fazer o seu lado dos seus sonhos.